Bom dia, nós iremos realizar a socialização da aluna Ana Laura Garvin Brat, ela vai apresentar o tema do trabalho dela e o trabalho dela, a orientadora sou eu, a professora Ketri Goretti Farias dos Passos e a avaliadora professora Sabrina Martins. Isso, Sabrina. Falei o sobrenome certo, né? Então tá bom. Ana Laura, você tem 15 minutos para a apresentação do seu TCC, boa sorte, e qualquer coisa eu estarei aqui, tá? Para te ajudar. Certo, muito obrigada. Então, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura e eu vou apresentar hoje a socialização do meu trabalho de conclusão de curso, onde o título é o papel do bibliotecário escolar no desenvolvimento da competência digital de estudantes da educação básica brasileira. Aqui é a minha agenda, onde eu vou falar sobre, eu vou falar a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências. Então, primeiramente, esse trabalho, ele surgiu a partir de uma questão onde eu exploro o bibliotecário na sua função educativa e como ele exerce essa tarefa dentro da nova era da informação, que é muito marcada pelo avanço expressivo e muito grande das tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. Então, dentro desse ambiente escolar, como que esse profissional, ele pode contribuir no desenvolvimento de uma competência específica, que está justamente ligada nesse ambiente digital e no uso eficaz das tecnologias, que é chamado de competência digital. Então, as justificativas principais para a realização desse trabalho é um interesse, realmente, que eu tenho sobre o papel do bibliotecário dentro das escolas e a importância dessa profissão ocorrer dentro desse ambiente escolar. Para a instituição e para a área, é uma forma de ampliar o conhecimento acerca do bibliotecário e da biblioteca escolar. E também, para a sociedade como um todo, é uma forma de contribuir para o desenvolvimento de uma atuação mais autônoma, ética e eficaz no uso das TICs e também em uma atuação mais profissional do bibliotecário. Então, o meu problema de pesquisa é de que forma o bibliotecário pode contribuir no desenvolvimento e aprimoramento da competência digital de estudantes da educação básica brasileira por meio da utilização das TICs. O objetivo geral desse trabalho é compreender como os bibliotecários contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento da competência digital dos estudantes da educação básica no Brasil por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Em relação aos objetivos específicos, foram elaborados três deles, que são identificar as principais TICs utilizadas pelos bibliotecários na promoção de competências digitais dos alunos e da educação básica brasileira, apresentar as estratégias utilizadas pelos bibliotecários para engajar os alunos e o processo de aprendizagem em relação aos TICs e propor recomendações e boas práticas aos bibliotecários, gestores escolares e professores para aprimorar a promoção de competência digital dos estudantes. Em relação à fundamentação teórica, ela foi dividida em três partes, onde primeiro eu discuto o bibliotecário escolar e a biblioteca escolar. Depois eu comento sobre a competência digital na educação, tanto o conceito de competência quanto o conceito de competência digital. E por último, eu falo sobre a promoção da competência digital nesse ambiente da escola. Primeiramente, a questão do bibliotecário escolar. Aqui eu debato sobre a importância desse profissional, a função que ele exerce dentro do ambiente escolar e a biblioteca como um ambiente de mediação muito importante, tanto para a informação quanto para as tecnologias de informação e comunicação. No meu quadro de referências aqui, eu usei bastante diretrizes da IFLA, também autores como Campelo, Fonseca Machado, Martins, Skizaki. Na parte de competência digital, dentro da área da educação, primeiro eu debato sobre o conceito de competência, que é basicamente a junção de três dimensões, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a competência, ela pode ser aprimorada e desenvolvida, isso com a mediação. Então, a partir desse conceito do que é competência, a gente entra na parte de competência digital, que é especificamente a uma capacidade de compreender, usar e integrar as tecnologias de informação e da comunicação para uma participação cidadã desses estudantes. Então, ela abrange todo o entendimento, treinamento e produção da informação por meio dessas tecnologias. E, por último, eu debato rapidamente sobre a promoção da competência digital para melhorar o desempenho escolar dos estudantes. Então, o meu quadro de referências aqui foi Mota, Silvio e Pimenta, Peijó e Correia, mais diretrizes da IFLA e da Unesco e algumas leis e decretos da União Europeia. Por último, a minha última parte da Fundamentação Teórica é a promoção da competência digital. Então, aqui eu debato sobre o detecário como mediador da informação e das tecnologias, estratégias de mediação da competência digital e recursos tecnológicos para desenvolver a competência digital. Nessa parte, o meu quadro de referências é Unesco, Fioravante, Rodrigues, Dias, Fonseca e Machado, entre outros. A metodologia dessa pesquisa, ela foi... Primeiramente, eu fiz a caracterização da pesquisa, onde ela se compõe como uma pesquisa de raciocínio dedutivo, de natureza aplicada, de abordagem exploratória e de análise qualitativa. Para fazer a caracterização, eu usei fontes como Lacatus e Marconi, Prodanove e Freitas e Severino. Sobre o universo e a amostra dessa pesquisa, o universo compreende-se nas bibliotecas escolares e a amostra, que é o nosso grupo e o objeto de estudo, são os bibliotecários escolares. Nos procedimentos e estratégias dessa pesquisa, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica para a obtenção e coleta de dados, que é um apanhado geral sobre os trabalhos já realizados. E, em relação à estratégia de busca, eu utilizei três principais termos, que é competência digital, biblioteca escolar e bibliotecário escolar. Então, foram esses três conceitos, onde, para expandir os resultados, eu pesquisei tanto os termos em inglês, quanto os termos desses conceitos no plural, para conseguir realmente abarcar todos os resultados em relação a esse assunto. As bases de dados que eu utilizei foram a base de dados da Biblioteca Daudensky, a BDTD, a MDL-TD, a BRAPSI, CAPS, o Google Acadêmico e a IFA. Então, no total, eu consegui recuperar 379 resultados e eu selecionei 32 resultados. um número tão expressivo, tanto na IFLA quanto na MDL-TD, foi o fato de que, para fazer a pesquisa com a inspeção de busca, eu não consegui utilizar a inspeção completa. Então, eu tive que fazer ela em partes. Então, eu pesquisei primeiro algum conceito, depois outro conceito e depois o outro. Fiz a soma dos resultados e selecionou apenas os que comentavam, de fato, sobre os três conceitos que eu estava buscando. Então, em relação aos resultados, foram identificados e construídos quatro resultados principais, que são as principais tecnologias na promoção da comunicação, as competências digitais e bibliotecárias, estratégias para desenvolver a competência digital e boas práticas para a promoção da competência digital. O nosso primeiro resultado é em relação às principais tecnologias na promoção da comunicação utilizadas nas bibliotecas escolares. Então, aqui, eu encontrei cinco tecnologias principais, que são tecnologias que os bibliotecários podem usar dentro da biblioteca escolar para promover a competência digital. Elas são computador, celular, os e-readers, projetores de vídeo e as impressoras 3D. Em relação às competências digitais do bibliotecário, a gente entra novamente naquelas três dimensões, conhecimentos, habilidades e atitudes. eu encontrei a partir da minha pesquisa diversos pontos para cada uma dessas dimensões. Eu separei apenas as principais, então, em relação ao conhecimento, é importante que os bibliotecários tenham conhecimento das TICs, seus princípios e funções, e que eles vejam as tecnologias como um suporte de inovação e criatividade. Para as habilidades, é importante que o bibliotecário seja hábil para adaptar as pesquisas através das diversas ferramentas e aplicativos digitais. E, em relação às atitudes, é importante que o bibliotecário seja crítico perante a informação e o seu impacto da internet e que ele assuma uma atitude proativa, empreendedora, inovadora, ética, nas pesquisas e mediações da informação por meio das TICs. O terceiro resultado que eu encontrei foram as principais estratégias para promover a competência digital. Então, eu fiz uma síntese dessas principais estratégias e o que foi identificado foi principalmente questões de pesquisa ativa por Campelo, aprendizagem autêntica por dias, cultura participativa através das diretrizes da lista, a biblioteca escolar como centro formativo através dos autores Fonseca e Machado, o apoio da biblioteca escolar no processo de aperfeiçoamento de competências com Martins e, por fim, a promoção da interação e aprimoramento da navegação na internet por meio do Briner. Então, são estratégias que podem ser utilizadas pelos bibliotecários e que se revelaram muito promissoras dentro desse ambiente escolar. dos últimos resultados que foram encontrados foram as boas práticas para a promoção da competência digital. Então, aqui, novamente, a gente tem, digamos, quatro dimensões e elas são, para que elas não aconteçam, é preciso que as quatro aconteçam ao mesmo tempo e elas devem estar alinhadas. Então, essas boas práticas, primeiramente, é necessário que tenha, que se elaborem ou se revisem as políticas das escolas, que são os programas políticos pedagógicos, os planejamentos e regulamentos, para que, de fato, se transforme dentro desse ambiente as práticas pedagógicas de forma a articular melhor conteúdos ligados à tecnologia, ao desenvolvimento de competências e tudo mais. Depois, é necessário que haja realmente a integração dessas políticas nos currículos escolares. Então, aqui envolve a incorporação de elementos essenciais nos currículos que abrangem diversas disciplinas e áreas de estudos. Então, a gente consegue incluir as tecnologias e o uso delas dentro de cada uma das disciplinas escolares, de modo a compreender totalmente esse ambiente. Depois, nós temos a formação dos profissionais. Então, para que a gente consiga transferir essa... desenvolver essa competência em outras pessoas, é preciso que, primeiramente, a gente desenvolva em nós mesmos essa competência digital. Então, por isso que é importante que os profissionais das escolas realmente se capacitem, se qualifiquem para desenvolver essas competências digitais, para que, então, seja possível transferir esses conhecimentos para os alunos e que englobe também os aspectos tecnológicos, do ambiente digital e de todos os recursos digitais existentes. E, por último, a gente tem o acesso equitativo dessas tecnologias e recursos digitais, porque é importante que a gente, que a biblioteca escolar, seja um ponto de apoio para essas tecnologias, porque nem sempre vai ser possível que todos os alunos tenham livre acesso a todas essas tecnologias, mas a biblioteca escolar ela entra como um ponto de apoio para que, pelo menos, seja fornecido uma quantidade ideal para que haja um acesso para todos os estudantes. Então, basicamente, foram esses quatro resultados que eu encontrei dentro da minha pesquisa. A gente buscou analisar a importância do bibliotecado escolar na comunidade da escola e no fomento para uma atuação mais autônoma, mais ética e eficiente no uso dessas tips. A gente explorou o cenário das bibliotecas escolares e apresentou o impacto que esses profissionais possuem, de fato, na promoção das competências digitais para os estudantes. Em relação aos resultados que foram encontrados, a gente vê que existe uma necessidade do uso de tecnologias adequadas e mediadas pelos bibliotecários. Percebemos também a mudança, a importância do bibliotecário desenvolver competências digitais próprias, a necessidade de elaborar estratégias pedagógicas que visam engajar os estudantes para o bom uso das tips e também revelou-se a relevância de criar boas práticas para a promoção de competências digitais nos estudantes. Como sugestões para pesquisas futuras, eu recomendo o estudo da formação do profissional bibliotecário no ensino superior, de forma a explorar um pouco melhor o currículo acadêmico na preparação desses estudantes para o uso das tips e identificar o impacto que a utilização da inteligência artificial gera no contexto da promoção e da elevação dos níveis de competências digitais. Então, é isso. Muito obrigada pela escuta. Para dúvidas ou discussões, pode mandar uma mensagem para mim através de um e-mail. Essas aqui são as minhas referências utilizadas para esse trabalho de pesquisa. E é isso. Bom dia. Muito obrigada, Ana. 14 minutos e 23 segundos. Isso é que é cumprir o cronograma e o horário combinado. Ai, ai. Bom, é... eu vou te dar que é isso. E aí,